Diretamente do Aeroporto Internacional de São Paulo, estamos aqui, fonte dos que clamam. Porque Jesus, ele é a fonte de vida, nossa fonte. Hoje é a fonte inesgotável, pois estamos aqui, né, compartilhando com vocês a alegria nos passos de Jesus. Quero dizer pra você nessa tarde que Jesus, ele não tem só uma gota de bênçãos, ele tem um oceano profundo, para que você mergulhe, enfim, e as bênçãos do Senhor transbordem sobre a sua vida, como está transbordando na igreja. Você está feliz? Muito alegre. Pastor, vem aqui, fonte dos que clamam, vem. Fonte dos que clamam nessa tarde aqui, diretamente de São Paulo, com a participação do nosso amado pastor. Nos caminhos de Jesus. Pastor, deixa aí a palavra, diretamente, nós estamos aqui com a fonte dos que clamam. É, nós estamos nesse momento aqui, irmãos, com a nossa, parte da nossa caravana. É, eles, mostra aí a caravana. Mostra aí. E aí, cada vez que chega, vem a cair, Madeleine, cada vez que chega é assim, Madeleine, acabou de chegar agora de dia a dia, mãe, está emocionada, né? Nosso Deus é Deus que realiza sonhos, né? Está emocionada. E assim, a emoção é uma emoção no coração de cada um de nós, por esse momento. Nós queremos dizer que vamos viver momentos inesquecíveis, né? E a pastora Jocelyn e a tia Adriana deve gravar um fonte dos que clamam lá direto, direto de Jerusalém. Pastor, nesse momento agora, estaremos agora fazendo, lá da Rádio TV Pão da Vida, fonte dos que clamam, nós estamos aqui. Glória a Deus. Com a família, com a porção da família Pão da Vida, aqui é o caminho aos passos de Jesus. E a palavra, pastora, que dá certo com tudo isso que você está falando, que ela disse aqui, é Salmo 37, versículo de número 4. Essa palavra vai dizer assim, deleita-te no Senhor, quer dizer, descansa em Deus e Ele concederá o que deseja o teu coração. Você descansou em Deus, onde é que você está? Deus é bom, Deus é bom. É necessário, é necessário. Ele é diretamente de São Paulo, fonte dos que clamam. Eu sou feliz, sou muito alegre, porque eu saio de Jesus Cristo vivendo. Porque Ele é a fonte dos que clamam, fonte dos que clamam, fonte dos que clamam, fonte dos que clamam. Diretamente de São Paulo, é necessário, é necessário, deixa eu entrar na casa, não deixa eu entrar. Quem está feliz? Quem está feliz? Eu sou muito alegre. Vem, Sônia, vem, Sônia. Vem, Sônia, por conta dos que clamam. Vem, Cida, vem, pastora. Vem, Cida. Se ela não vem, eu vou atrás. Vem, dona Terezinha, vem cá, dona Terezinha. Diretamente, pode falar, viu, meu presbito também. Vem, eu vou assistir. Vem cá, minha linha. Nós estamos aqui diretamente. Diretamente, fonte dos que clamam, fonte dos que clamam. Ao vivo. Opa, desculpa. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, olha, com a nossa amada minha mana, diretamente aqui de São Paulo, para fonte dos que clamam. A parte do Senhor, eu estou aqui convidando vocês para a próxima caravana do pastor Chico Chagas e da pastora Jossanete, que será em junho de 2023 e temos a de agosto, que será a Itália, o Egito e Israel. Então, eu convido vocês a vir conosco, não é, mana? Não, 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 é, sim. É, sim. É, sim. Marcos.